Seu Assis roda 700 quilômetros por semana e neste momento sabe muito bem qual combustível rende mais no carro flex. Tá compensando a gasolina agora. Por que, hein? Tá tudo álcool aí, tá estourado, né? A turma tá preferindo vender açúcar pra fora, né? Então nós aqui temos que pagar o pato, né? E essa tem sido a opção da maioria dos motoristas que tem carro bicombustível. O senhor tá optando pela gasolina ou pelo álcool? Gasolina. Há quanto tempo? Talvez um mês e meio. Nesse posto já tá quase 2,6 reais o álcool. E não compensa, não bate os 30% que é o diferencial. O cliente é orientado a consumir a gasolina pra obter uma economia maior. A opção pela gasolina tem explicação. Afinal, se compararmos o preço médio do álcool em São Paulo nos meses de janeiro deste ano e do ano passado, teremos uma diferença de 49 centavos, ou 38%. Na média do país, a diferença é um pouco menor. 40 centavos, que representa 26,5%. Este economista diz que o aumento do álcool tem três razões. A primeira, o aumento nos preços do açúcar no mercado internacional, o que levou os usineiros a produzirem menos álcool para faturarem mais. A segunda, a quebra na safra de cana de São Paulo no ano passado, provocada pelo excesso de chuvas, que impediu a colheita em algumas áreas. E a terceira, o forte aumento no consumo de álcool no Brasil, a partir do reaquecimento da nossa economia. Para tentar controlar os preços do combustível, o governo reduziu, desde o dia 1º, a quantidade de álcool na gasolina, de 25% para 20%. Mas não só o produto continuou subindo, como também provocou um aumento nos preços da gasolina. A nova saída foi reduzir, a partir de hoje, a alíquota da CID, imposto cobrado na venda de gasolina. O valor cai de 23 centavos para 15 centavos por litro. A redução vale até 30 de abril. O governo foi levado a reduzir, ou tomou essa decisão, para impedir ou para limitar que o preço final da gasolina C tivesse um aumento mais significativo. Com a redução da alíquota da CID, o consumidor deve esperar queda no preço da gasolina. Mas não por enquanto. O grande problema é saber quanto o dono do posto tem de estoque. Porque ele só vai abaixar o preço na hora que ele se vê livre do produto que ele pagou mais caro. Senão ele vai perder dinheiro e isso ninguém gosta.